Olá gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer mais um diário do BP, é o segundo mês da Diana. Vamos lá, o peso ela aumentou para 4,5 kg, já a altura aumentou para 54,5 cm, ela já tomou a vacina do segundo mês, que são a paralisia infantil, o rotavírus, a pneumo 10 e a penta. Bom, a reação dela foi só no primeiro dia, ela está muito chorona, porque eu acho que está doendo as perninhas, porque tomou duas de lado, uma no outro e a gotinha, que é da paralisia. E só no primeiro dia que ela se sentiu, ela não teve febre, ainda bem, então isso significa que ela tem um organismo um pouquinho forte, né? As habilidades que ela desenvolveu esse mês foram bastante. Ela está muito espertinha, ela já estava até empurrando o próprio BP conforto para se balançar, ela estava pegando na minha mão, ela até pegou a chupeta, arrancou da boca e jogou fora, ela também está pegando a chupeta e colocando dentro da boquinha, sozinha. E ela também está vendo desenhos coloridos, porque ela fica assistindo muito tempo a televisão. Ela já começou a sorrir, ela presta atenção no que você está falando, eu percebi que ela quer conversar com você. Ela já fica falando, ah, é, 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 mas é engraçado que você pergunta as coisas para ela e ela responde, é. As cólicas, ela não teve mais nenhuma esse mês, porém, agora ela tem uma dificuldade de fazer o número 2. Ela demora alguns dias para fazer, só que também aí quando ela faz, faz um monte, enche a fralda, assim, que tem que trocar tudo, que sai até na roupa. É, tem que ver isso com a peleata, para ver o que eu posso fazer para deixar isso mais regulado, porque eu acho que está fazendo mal para ela também, né. Agora ela está usando a fralda P, ainda. E também continua mamando só no peito. Porém, eu acrescentei um pouco de chá, chá de erva doce e camomila, que eu dou de vez em quando, para ela ficar calma e poder ir no banheiro direitinho. Por enquanto, não perdeu mais nenhuma roupa. Eu comecei a introduzir, passar o talco nela e também passei os lenços umedecidos e estou passando pomada para ela não ficar assada. Não estou mais usando algodão e água, apesar que é bom também. Os testes de orelhinha e pezinho estão tudo bem, deram normal. E, por enquanto, não tem que fazer nenhum exame, ela está bem. E ela está aqui mamando, olha só. Ela está dormindo agora. Toda vez que ela mama, ela dorme. Quanto ao sono dela, gente, está bem difícil fazer ela dormir de noite. Ela gosta só de dormir durante o dia e, chega a noite, ela não dorme. Não dorme, não. Ela só quer dormir depois das duas, das três horas da manhã, depende da noite. Aí ela acorda às três, depois acorda às seis horas, depois às oito ou nove e meia. E aí, meio-dia ou onze horas, ela está esmungando. Mas agora ela está tomando banho à tarde. Umas duas horas eu estou dando banho nela. Para ela ficar um pouco mais fresca durante a noite também. Teve umas duas vezes que eu tive que dar banho à noite, porque ela sujou tudo. Desmijou inteira. Aí eu tive que dar banho. Bom, gente, é só isso que aconteceu nesse segundo mês. E eu estou muito feliz que ela está crescendo, engordando e está querendo falar. E ser mãe está sendo muito legal. Apesar de algumas dificuldades, eu estou tentando, né? Superar e é a vida que segue, né? A gente está fazendo o melhor que eu posso e espero que no futuro dê tudo certo. E ela me agradeça. Porque dá trabalho, hein? Dá muito trabalho. Mas é um trabalho muito gostoso, recompensador. Bom, gente, eu vou indo nessa. Tchau! Tchau!